Oboé e fagote Você já ouviu falar desses instrumentos? O curso de música da UFSM promoveu um encontro entre pesquisadores e professores de oboé e fagote. Já na sua quarta edição, o evento busca a troca de saberes sobre dois instrumentos que nem todo mundo conhece. Pode vir qualquer pessoa da comunidade, não apenas da música. Eu acho que isso é um encontro muito intenso esse ano. O oboé e o fagote são instrumentos musicais de sopro, da família das madeiras. O oboé começou a ser utilizado em orquestras no século XVII e é conhecido por produzir notas agudas marcantes. Qual é a característica principal do oboé? É o fato de ser um tubo cônico e não cilíndrico, como é a flauta, por exemplo. Então ele tem a forma de um cone e de ser tocado com uma palheta dupla, que é essa palhetinha aqui, que são duas caninhas amarradas num tubinho de metal, de latão, e que vibram juntas. E isso dentro de um tubo cônico é que dá o som que eu chamaria assim de oriental, que remete lá às antigas civilizações, aos árabes, aos hindus, com uma sonoridade assim. O fagote é o instrumento mais grave de madeira da família dos sopros. Ele apareceu em sua forma moderna no século XVIII. É de palheta dupla, essa palhetinha aqui, que vibrando dentro do tubo produz o som. Se eu toco sem a palheta, não acontece nada. E essa vibração no tubo produz o som. O encontro de oboístas e fagotistas, como se chamam os músicos que tocam esses instrumentos, aconteceu de 18 a 20 de maio na UFSE. O diferencial foi a vinda de profissionais do Rio de Janeiro, Espírito Santo e de países da América Latina. Agora é um encontro que ganhou uma dimensão que a gente de fato não esperava. A gente convidou as pessoas e eles se dispuseram a vir com seus próprios recursos, com os recursos das suas universidades. Todos contamos nossa história de como começamos a estudiar esses instrumentos. A programação contou com três recitais que aconteceram no Teatro Caixa Preta. O encontro não só promoveu recitais e apresentações ao vivo. A programação também incluiu momentos como esse, espaços para que os estudantes ouçam a voz de quem já tem mais experiência. Segundo os organizadores, o foco do evento são os alunos. Esses professores todos, eles eventualmente podem fazer intercâmbio com os alunos. Os nossos alunos eventualmente poderão ir ao México, a Costa Rica e estabelecer algum tipo de intercâmbio com a nossa universidade. Ruth é estudante de música da Universidade Federal do Mato Grosso. Eu fico indo em festivais, encontros de fagotistas para ter aulas, como não tem professor lá. Acho muito interessante, acho que deveriam ter mais encontros e adquirir muito conhecimento.